Boa noite queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre nossas vidas nesta noite. Santidade ao Senhor e especificamente nesse mês santidade na família. E é por isso que gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 16. Atos 16 do verso 27 ao verso 34. Atos 16 do verso 27 ao verso 34. Eu farei a leitura, os irmãos por favor acompanhem. Diz assim a palavra do Senhor. O carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz. Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para sua própria casa, lhe expôs a mesa e, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Talvez você não conheça toda a história desse texto. Então, vai um breve resumo. Paulo estava se dirigindo a um determinado local que ele esperava que era para lá que o Senhor queria. Mas, ele teve uma instrução do Senhor para passar para a Macedônia. E ele chega à cidade de Filipos. Lá, ele se reúne com algumas mulheres que estavam, tipo, numa reunião de oração. E ali acontece a conversão de Lídia. Logo em seguida, eles encontram uma menina escrava que fazia adivinhações. E ele liberta, Paulo liberta aquela menina daquele espírito imundo. Ela perde os seus poderes de adivinhações. E os seus senhores ficam muito bravos e lançam Paulo e Silas na prisão. Aí entra o contexto do nosso texto. Paulo e Silas são açoitados e é dado ao carcereiro a ordem para que ele pudesse prendê-los. E ele põe as suas algemas, põe as algemas nos pés de Paulo e Silas. E ali também deve ter sido cruel com aqueles homens. Porque era um homem endurecido. Cruel também, violento também. E agora, Paulo e Silas na prisão, estão ali e chega um momento em que eles começam a louvar o Senhor. E eles cantam, eles louvam o Senhor. E à meia-noite, acontece um terremoto. Nesse terremoto, as cadeias se abrem. As algemas se abrem. De alguma maneira, elas também se romperam. E agora os presos estão livres. O carcereiro sabendo do que poderia acontecer com ele, porque naquele tempo ele era o agente da segurança ali. E se ele deixasse algum preso fugir, a pena do preso seria ele que receberia. E é possível que alguns ali estivessem sendo presos com pena capital. Ou seja, ele morreria. É por isso que para não passar pela humilhação, pela vergonha, agora ele puxa da sua espada e quer se matar. Esse é o contexto. Mas eu estava lendo esse texto aqui, queridos, e eu estava meditando da situação de Paulo vendo aquele homem. Porque há um tempo atrás, um homem da cidade de Tarso, Benjamita, um homem líder religioso, que consentia e ia de cidades em cidades, prendendo pessoas, arrastando pessoas, açoitando pessoas, chega um momento em que ele também tem um encontro com o Senhor. O Senhor o derruba do seu cavalo com uma luz muito forte e pergunta por que ele, esse homem, o perseguia. Um homem violento também, um homem cruel, mas que teve o seu encontro com o Senhor Jesus, o Senhor Jesus o encontrou e transformou completamente a sua vida. E agora esse homem está diante de um outro homem violento, de um outro homem cruel, e que o Senhor está tratando do coração desta pessoa. Paulo é esse homem, esse homem que foi liberto lá atrás, que também foi encontrado pelo Senhor Jesus, que foi derrubado do seu cavalo com aquela luz forte. e agora ele é instrumento do Senhor para pregar o Evangelho para aquele outro homem ali naquela prisão. O Senhor transforma. O Senhor é quem converte corações. O Senhor é quem nos santifica. E é isso que nós vamos ver nesse texto aqui, queridos. Esse carcereiro tão cruel, violento, quanto todos os outros homens que prenderam Paulo e Silas, Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tinha um propósito na família deste homem. Certamente, quando Paulo escreve a sua carta aos filipenses, e ele conta para aquela igreja que ele tinha pregado para toda a guarda pretoriana, esse homem aqui, já como membro daquela igreja, deve ter se alegrado. A mesma alegria quando ele recebeu o Evangelho. Agora ele é membro daquela igreja. Deus tinha um propósito na vida de Lídia. Deus tinha um propósito na vida daquela menina que foi liberta daquele espírito imundo. Deus tinha um propósito na vida desse carcereiro e sua família. É por isso que Deus tinha dado a orientação para Paulo. Passa a Macedônia. Deus tem um propósito, queridos, e esse propósito é salvar vidas. É nos santificar em Cristo Jesus. Quero destacar aqui, queridos, duas coisas. A conversão, nesse texto nós vamos ver essas duas coisas. A conversão, que é uma obra exclusiva de Deus. Eu e você não temos condições de converter o coração de ninguém. Por melhor que seja o nosso argumento, por mais eloquente que sejamos, nós não conseguimos transformar o coração de ninguém. A salvação, a conversão, é uma obra exclusiva do Senhor. E também a santificação, onde Deus é o agente da santificação, certamente. Entretanto, na santificação, há a responsabilidade do homem. Há também a participação do homem. Então nós vamos começar com a conversão, onde nós vemos aqui do verso 27 até o verso de número 32, esse processo da conversão do carcereiro e sua família. Observe, queridos, que Deus transformou o que seria uma tragédia em salvação. Deus fez isso. Deus enviou Paulo e Silas àquele lugar. Deus fez com que aquela terra tremesse e abrisse as cadeias. Deus fez com que aquele homem ouvisse Paulo antes de cometer uma tragédia, antes de fazer o que pensava em fazer. Deus transformou o que seria uma tragédia em salvação. E essa transformação, queridos, não aconteceu de uma forma imediata. Houve alguns passos. E a gente observa isso no texto, quando a gente lê aqui. O verso 27 vai dizer que ele, vendo aquela situação, puxou da espada para se matar. E agora fala assim, mas Paulo Bradon em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. O primeiro processo é o de ouvir. Aquele homem poderia ter falado assim, que nada. Deve ter ficado um aí preso, porque a corrente não se soltou, mas os outros fugiram. Mas ele não. Ele ouviu. É o primeiro passo. Eu não conheço como é a sua vida, mas pode ser que você esteja ouvindo o Evangelho nessa noite aqui. O primeiro passo. Ou talvez você já está dando esse espaço já tem um tempo. Mas ainda está aqui. Você se sente bem nesse ambiente aqui. Mas talvez você ainda não entendeu o Evangelho de fato e de verdade. Mas você gosta. Você ouve. Você se sente atraído pela voz, mas ainda não sabe como se render a ela. Ele ouviu os passos. Ele ouviu a voz de Paulo. Ele ouviu. E agora vem o segundo passo. Ele vai lá e pede uma lâmpada, possivelmente uma lamparina, ou um candeeiro, para poder iluminar, para ver se realmente aquilo era de fato do jeito que Paulo estava dizendo. Talvez você esteja nessa fase. Talvez aquilo que nós falamos aqui, você vai lá e chega curioso na sua casa, ou curiosa na sua casa, perguntando, será que é de fato aquilo que foi falado lá? Deixa eu dar uma olhada. Qual foi o texto mesmo que foi pregado? Deixa eu dar uma olhada no capítulo todo. Ou talvez você pergunte, se o seu cônjuge é crente, você pergunte para ele, realmente aquilo aconteceu? Como é que foi aquilo? Porque eu já ouvi outras coisas, e você quer comparar aquilo que você conhece? Talvez você esteja nesse segundo passo aqui. Você já tem ouvido, você já tem caminhado conosco aqui, você já tem ouvido do evangelho, mas agora isso tem causado uma curiosidade no seu coração para saber se de fato é daquele jeito como tem sido pregado. Esse homem pede o seu candeeiro, ou um candeeiro, para que alguém trouxesse o candeeiro, para iluminar, para ver se realmente todos os presos estavam ali. Agora, vem um outro passo. Ele se humilha. Ele de fato vê que todos os presos estão ali. Ele vê que realmente ele não tinha necessidade de cometer o suicídio. certamente, certamente, agora ele se rende, agora sim a conversão aconteceu. Agora sim, ele foi alcançado e transformado pela graça, porque há uma humilhação. Ele se rende, ele se joga ali aos pés de Paulo e Silas, ainda sem entender muito, ainda sem muito entendimento, mas ele se rende ao Senhor. Talvez hoje seja o seu momento de se render aos pés do Senhor Jesus. Talvez hoje seja o momento da sua conversão. Talvez hoje o Senhor Jesus transforme o seu coração de pedra num coração de carne. Nós esperamos isso. Nós pregamos com o intuito de que isso aconteça para a glória do Senhor Jesus. Que você se humilhe e reconheça que Jesus, de fato, é seu Senhor e seu Salvador. Somente quando você se humilhar na presença dele, não na minha presença, como o carcereiro fez ali diante de Paulo e Silas, mas diante da presença santa e majestosa do Senhor Jesus, é que, de fato, quando você se render aos pés do Senhor Jesus, como nós cantamos essa última canção, o que posso dizer, o que posso fazer se eu não entregar a ti o meu coração. Nós precisamos nos entregar e quando nos entregamos de fato e de verdade, o Senhor agora reina sobre nós. Agora, nós nos humilhamos na presença dele, mas isso não é algo vergonhoso. Essa humilhação é o que nos faz viver de maneira prazerosa e alegre. Porque sabemos que somos regidos por aquele que é dono de todo o universo, que criou todas as coisas para a sua própria glória. Queridos, e aí vem o próximo passo pra finalizar. Agora, no verso 32, no verso 31 e 32, vou começar do 30, ele faz uma pergunta para Paulo e Silas. O que devo fazer para que seja salvo? Ainda estava com as suas pressuposições? Ainda pensava que era alguma coisa que ele pudesse fazer que ia causar ou que ia ser salvo por conta disso? Como muitas vezes, mesmo a gente falando todo momento aqui que nós somos salvos pela graça, somos salvos pela graça, somos salvos pela graça, de vez em quando a gente conversa com um e com o outro e a gente percebe que as obras ainda mantêm no coração de alguns ainda. Talvez vocês sejam desses ainda, que mesmo caminhando há muito tempo na igreja, ainda acham que são as suas obras que são a causa de você ser salvo. que você ainda tem coisas para resolver com o Senhor e esquece que o Senhor Jesus, como o próprio Paulo escreve aos Colossenses, ele encravou todos os nossos pecados na cruz. Não há mais dívida. Toda dívida foi paga. O que cabe a nós agora é nos render e crer no Senhor Jesus. E foi essa a resposta que o carcereiro ouviu de Paulo e Silas. Ele pergunta, o que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam, crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E aqui, às vezes, a gente entende de uma maneira errada. Porque nós achamos que o fato do carcereiro ter sido salvo, isso fez com que a família fosse salvo. Não. Olha o verso 32. O verso 32 diz assim, E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Não foi pregado só o evangelho ao carcereiro. Foi pregado o evangelho a todos os da sua casa. É a palavra do Senhor quem transforma. O fato de eu ser crente não significa que meu filho vai ser crente por conta disso. Ele precisa também ouvir a palavra e se humilhar na presença do Senhor. Somente o Senhor pode salvar a vida da minha esposa, do meu filho, a minha vida. Eu não tenho poder para salvar a vida deles. Mas a palavra pode transformar o coração. e é isso que Paulo e Silas fazem. Eles pregam a palavra ao carcereiro e à sua família. E essa palavra faz a obra de salvação porque é a palavra de Deus. Essa palavra que é poderosa para transformar. Essa palavra que é poderosa para nos humilhar. Essa palavra que é poderosa para fazer os nossos olhos enxergarem a majestade, a grandeza, a glória do Senhor e quem verdadeiramente somos, miseráveis pecadores que carecemos, que dependemos da graça e da misericórdia do Senhor. Eles entenderam agora o Evangelho. Eles creram no Senhor Jesus segundo a pregação das Escrituras. Paulo escreve isso aos romanos quando diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. E foi isso que eles fizeram. eles pregaram Cristo. Eles pregaram sobre Cristo. E agora aquela família foi liberta da escravidão do pecado. Aquela família se humilhou na presença do Senhor e Salvador de suas vidas. Queridos, talvez você que esteja me ouvindo agora já seja crente de muito tempo e talvez esteja perguntando assim, mas pastor, eu já conheço tudo isso, já passei por todo esse processo. o que que isso tem a ver comigo? O que que isso é aplicável à minha vida? Queridos, o Evangelho é para a transformação do incrédulo, mas também para a edificação do crente. O Evangelho não é só para o incrédulo. O Evangelho é para mim e para você. É por isso que nós lemos as Escrituras. É por isso que nós buscamos aqui todo domingo, toda quarta-feira, nos grupos familiares, nas reuniões de sociedade interna, ler a palavra, porque o Evangelho é para mim e para você. O Evangelho é para todos nós. Nós, muitas vezes, queridos, na vontade de evangelizar a nossa parentela, evangelizar e ver todos os nossos parentes, nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos, nossos primos, nossos tios, avós, todos eles crentes. Muitas vezes, nós achamos que somos suficientes e só usar os jargões religiosos, só ficar discutindo sobre doutrina isso, doutrina aquilo, vai convencê-los. Uma vez que a palavra diz que só o Espírito pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Nós sabemos muito bem disso, mas ainda continuamos insistindo, achando que nós temos poder de argumentar e salvar a nossa parentela. Às vezes, confrontamos o pecado deles e devemos confrontar mesmo, mas confrontamos de uma maneira errada muitas vezes. Ou, nos municiamos de todos os argumentos que a pessoa pode tentar nos dissuadir e falar assim, ah, mas eu já esperava essa pergunta sua, mas e isso aqui? E você começa aquela discussão inútil, ao invés de fazer aquilo que deveria fazer, que é pregar o Evangelho, que é falar sobre Jesus. Foi Jesus quem transformou o coração do carcereiro, não foram os argumentos teológicos de Paulo. Foi a palavra do Evangelho quem transformou a vida do carcereiro e da sua família. Não foram as discussões teológicas entre um e o outro. E muitas vezes nós damos vazão a isso. queridos, quando a própria Bíblia nos mostra como devemos realmente nos portar diante, se nós queremos ver os nossos irmãos, a nossa parentela salva, devemos dizer para eles, creia no Senhor Jesus e pregue o Evangelho, pregue a Cristo, pregue aquilo que Cristo fez e quem Cristo é. fale que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o único caminho, Ele é o único Salvador, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro, não há outro nome que traga a salvação que não seja o nome do Senhor Jesus. E por que que Ele, somente Ele? Porque somente Ele morreu na cruz do Calvário pelo meu e o seu pecado. Nenhuma outra pessoa morreu no nosso lugar pelos nossos pecados. Pode ser que alguém morra no lugar de outro por conta de outras coisas, mas por conta dos pecados somente Jesus fez isso. Para nos não nos dar para nos salvar da condenação eterna, somente Jesus pagou o preço, o alto preço que eu e você não temos condições nenhuma de fazer nem por nós mesmos nem pelos da nossa casa. Foi essa pregação queridos que transformou a vida daquele carcereiro. É essa mesma pregação que pode trazer salvação à sua casa, à sua parentela. Então pregue sobre o Senhor Jesus, pregue sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Somente a palavra pode transformar o coração. Os nossos argumentos, o nosso conhecimento doutrinário não pode fazer isso. Você quer sua família convertida a Cristo, então pregue sobre Cristo. Pregue sobre Cristo. A segunda parte que nós vemos nesse texto é a santificação. Observe o verso 33 e 34. Leia comigo por favor, todos aí que estão com a sua Bíblia aberta, leia comigo o verso 33 e 34. Vamos lá? Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Santificação. A santificação, queridos, é o resultado da conversão. Não existe santificação sem conversão. Não existe santificação sem conversão. E se você diz que é uma pessoa convertida, mas não demonstra santificação, eu tenho como duvidar da sua conversão. É possível que eu tenha dúvidas sobre a sua conversão. Porque uma coisa está ligada à outra. muitas vezes nós encontramos pessoas frustradas porque querem que seus cônjuges, que seus filhos, que seus pais, ajam de uma maneira santificada, sem conversão. É impossível você esperar algo do seu marido, da sua esposa, algo dos seus filhos, dos seus pais, se eles não são convertidos. Eles não vão agir de maneira santificada. Não tem como. porque a santificação tem a ver com a conversão. Somente um coração transformado vai buscar santificação no Senhor. Pode até haver, por conta do convívio, uma mudança de comportamento. Pode haver alguma mudança de comportamento, mas não do coração. Mas não do coração. então, queridos, a santificação é algo somente para o convertido. E essa família agora que foi alcançada e transformada e agora foi convertida, agora demonstra santificação. Imediatamente, observe que o texto fala que naquela mesma hora da noite eles começaram a servir. É um exemplo, queridos, de santificação. É um exemplo de que eles entenderam o Evangelho e já buscavam desde já a praticar o Evangelho. A santificação nada mais é do que isso. A prática do Evangelho. Viver o Evangelho. O Senhor nos instrui e Ele nos santifica nos ensinando a viver conforme o Evangelho nos ensina. Observe, queridos, que há também algumas coisas que nós podemos retirar aqui. Como evidência de um coração convertido, aquele homem e sua família cuidam dos ferimentos de Paulo e Silas. Ele vai dizer, e naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergonhos dos açoites. Agora, um homem antes cruel, violento, endurecido pela violência que ele convivia todos os dias e talvez até mesmo praticava, agora se torna um homem gentil que vai lá e lava as feridas dos açoites. Lava. Se tivesse um band-aid naquele tempo, possivelmente ia colocar ali alguns esparadrapos, um band-aid nas feridas menores ou algumas talas onde o braço estivesse mais machucado ou a perna. Agora, aquela família se trabalham, servem aqueles homens porque entenderam o evangelho e agora buscam imediatamente a santificação. Logo em seguida, eles também se submetem ao batismo. O verso 33 mesmo diz que depois de terem cuidado dos ferimentos daqueles homens, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Queridos, o batismo é um meio de graça. É quando nós professamos publicamente naquilo que cremos. O pastor Fábio falou hoje de manhã sobre a questão do batismo, quando nós batizamos os nossos filhos, nós professamos a fé, nós professamos que cremos no Senhor Jesus, nós professamos que nós somos pecadores e sem o Senhor Jesus não teríamos como nos salvar. Nós professamos aqui que esse mesmo evangelho que mudou a nossa vida, nós vamos passar ele para os nossos filhos, nós vamos ler a Bíblia com eles, nós vamos orar com eles, porque nós cremos nisso e agora essa família faz justamente isso, publicamente eles são batizados, eles professam, nós cremos no evangelho que foi pregado a nós. eles recebem o meio de graça, eles recebem e confirmam que creem no Senhor Jesus publicamente, agora não é uma coisa simplesmente pessoal ou ali entre um e outro líder e o liderado, o pastor e a ovelha, mas agora diante de todos, certamente esse poço ficava ali próximo da prisão ou até mesmo na própria casa do carcereiro, um local que possivelmente os outros presos veriam, veriam. Queridos, nós precisamos viver o evangelho, nós precisamos professar não somente no dia do nosso batismo, mas todos os dias, nós precisamos viver sobre aquilo que cremos ou que dizemos crer, isso faz parte da santificação, faz parte da minha santificação pessoal, faz parte da santificação do meu lar, faz parte da santificação do meu lar, faz parte da santificação sua pessoal, faz parte da santificação do seu lar, da sua família, logo em seguida, nós podemos ver que o coração agora é de servo, e não mais de um carrasco, agora ele serve um jantar, àqueles homens, àqueles missionários, aos apóstolos ali, observe o verso de número 34, então, levando-os para a sua própria casa, lhe expôs a mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria, por terem crido em Deus, observa queridos, a alegria do Senhor, invade o coração daquele homem, que há poucos instantes queria tirar sua própria vida, que há poucos instantes ia cometer um suicídio, agora transforma por completo, e agora esse homem e sua família está diante de Paulo e Silas, e se alegram pela salvação em Cristo Jesus, por terem crido em Deus, o Evangelho transforma vidas, o Evangelho converte corações, o Evangelho nos santifica, o Evangelho nos santifica, nós podemos ver queridos a santificação no lar, não só quando o carcereiro do carcereiro em si, mas no nosso lar, na nossa família, quando nós com gratidão ao Senhor, nos rendemos servindo ao Senhor, quando nós servimos juntos como aquela família fez, servindo juntos ao Senhor, cuidando daqueles homens, batizando-se, professando a sua fé diante das outras pessoas, agora servindo aquele jantar para os missionários, para os apóstolos, agora aquela família mostra que busca a santificação, eu e você também, essa lição é para mim e para você, que nos dizemos convertidos por esse Evangelho, mas quando nos prontificamos para servir, quando temos nos prontificados a abençoar a vida do nosso irmão, da nossa irmã, quando que nós temos nos prontificado a orar uns pelos outros, quando nós temos feito isso, quando há santificação, há prontidão para servir, certamente haverá, talvez você e sua família hoje estão aqui há muito tempo, dentro da igreja, vem aos cultos, vai para sua casa, vem aos cultos, vai para sua casa, vem aos cultos, vai para sua casa, e quando vocês se prontificaram para servir ao corpo de Cristo? Uma das perguntas que nós fazemos para os nossos irmãos que passam pelo conselho, alguns aqui recentemente ouviram essa pergunta, em que você pode servir a igreja? Muitas pessoas aqui falam, mas ficam quietinhas, às vezes não se prontificam, talvez esperando um convite nosso para falar assim, olha, vai para cá, e às vezes podemos fazer isso também, direcionar, entretanto, muitas pessoas poderiam também se prontificar, estou à disposição, ou servir em outra área, e muitas vezes nós preferimos ficar acomodados, ouvindo o culto, indo para o nosso lar, sem nos mover, acumulando conhecimento, sem nenhuma prática, o serviço faz parte da santificação, quando é que você tem se prontificado? Como já falei, a santificação é demonstração de conversão, quando foi que você procurou santificar o seu lar, servindo seu esposo, servindo a sua esposa, servindo o seu filho, servindo os seus pais, quando? Talvez você esteja dentro daquela categoria que nós falamos um pouco antes, querendo mais discutir do que servir, mas não é bem assim, não é assim que você deveria fazer, quando o contrário seria servir, 1 Pedro capítulo 3 do verso 1 ao verso 7 vai nos mostrar justamente isso, a mulher servindo ao marido, o marido servindo a mulher, porque o serviço faz parte da santificação, é assim que eu santifico o meu lar, e sou santificado pela minha esposa, pelo meu filho, quando eles me servem e eu sirvo a eles, é assim que acontece dentro do seu lar, quando você serve a sua esposa e você esposa serve o seu marido e vocês servem aos seus filhos e seus filhos servem aos seus pais e vocês vão se santificando, vão buscando praticar o evangelho dentro do lar, e quando vocês fazem isso dentro da igreja, isso também demonstra a santificação dentro do seu lar, agora cuidado, cuidado com o ativismo, porque ao invés de às vezes você estar santificando o seu lar, você está trazendo mau testemunho porque quase não fica dentro da sua casa, pastoreando a sua esposa e seu filho, ou cuidando do seu esposo e dos seus filhos, ou dando atenção aos seus pais, cuidado, tem momento para tudo, não deixe de servir a sua casa por conta de servir a igreja, mas também não deixe de servir a igreja e sirva na sua casa, seja exemplo e santifique o seu lar, servindo também a família da fé, serviço é sim evidência de santificação, queridos, nós precisamos servir, agora nós não servimos simplesmente às pessoas, nós servimos porque servimos ao Senhor, se servimos com prazer, servimos porque servimos a Jesus Cristo, aquele que se humilhou até a morte, morte de cruz, por mim e por você, aquele que veio em forma de servo, servo sofredor, que se santificou para que eu e você pudéssemos ser santificados nele, é por isso que nós servimos, é por isso que nós buscamos santificação no serviço, é por isso que nós buscamos santificar o nosso lar, porque somos santificados em Cristo Jesus, sem o Senhor Jesus, toda a nossa ação para com o nosso lar é em vão, é simplesmente uma atitude humana, de boa ação no que diz respeito à questão humana, mas tudo aquilo que fazemos em Cristo Jesus é sim um ato de santificação, porque fazemos para a glória de Jesus Cristo, aquele que nos transformou pelo evangelho e nos santifica pela sua palavra e nele santificados buscamos santificar a nossa própria vida e o nosso lar, servindo-os da nossa casa e servindo aos irmãos da fé, Cristo, Cristo e somente Cristo, Cristo é quem transformou o nosso coração é Cristo quem nos faz servir porque Ele é o nosso exemplo de servo Cristo é quem nos santifica e por isso podemos nos santificar então quando você buscar santidade no Senhor lembre-se que a santidade ou a santificação passa pelo processo de servir quando você lembrar quando você buscar santificar o seu lar lembre-se porque você é um servo de Cristo você santifica o seu lar servindo a sua família aqueles que vocês têm seus parentes que ainda não são convertidos pregue a Cristo aqueles do seu lar se a sua família é crente sirva por causa de Cristo e que o nome de Jesus seja glorificado dentro do seu lar que Deus assim nos abençoe vamos colocar de pé vamos orar e logo em seguida reverendo Fábio vai impetrar a bênção paz de amor nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade que temos nessa noite de falar do amor de Cristo amor que transforma amor que converte amor que sara que restaura que transforma que reconcilia amor tão grande que nos faz nessa noite buscar a santificação no Senhor porque o Senhor também nos santifica é o Senhor quem nos converte é o Senhor quem nos santifica então pai ensina-nos a pregar a Cristo e esquecer o pai que dos nossos argumentos que são falhos esquecer o Deus que é sobre a nossa suficiência porque nós não somos suficientes mas precisamos lembrar sim que é o Senhor o Senhor que tem todo o poder o Senhor que pode convencer o Senhor que pode transformar o Senhor que pode libertar o Senhor que pode santificar que nós possamos crer no Senhor que possamos o Deus pregar a transformação para as pessoas levando-as a crer no Senhor pregando Jesus a sua pessoa e a sua obra pai ensina-nos a servir a ter um coração disposto a servir nós fomos separados para isso fomos separados para o Senhor para servir o Senhor servir o Senhor aqui na igreja a família da fé mas também de uma forma particular servir ao Senhor dentro do nosso lar a esposa servindo ao seu marido e se ele não for crente pelo seu exemplo e pelo evangelho sendo vivido através da vida dela ele possa ver Cristo através da vida dela ou o esposo que ora pela conversão da sua esposa do mesmo jeito que ele possa viver a vida comum do lar e ela vendo o evangelho sendo vivido por ele ele servindo-a com amor ela possa ser alcançada por esse evangelho aos filhos que eles possam ser servidos pelos seus pais com amor com disciplina e eles possam ver Cristo agindo através da vida dos seus pais os pais vendo a transformação dos seus filhos obedientes a eles porque são obedientes ao Senhor e isso é santificação isso é serviço dentro do lar ensina-nos a fazer isso pai porque o nosso coração muitas vezes duro o nosso coração muitas vezes voltados para nós mesmo para as nossas estratégias ignora o que a tua palavra nos diz que é o Senhor e somente o Senhor quem pode converter e santificar pai querido em nome do Senhor Jesus dá-nos sempre a sabedoria vinda do alto e a instrução na tua santa palavra para que possamos assim o Deus glorificar o nome do Senhor e buscar santidade no Senhor em nome do Senhor Jesus que oramos agradecidos amém